Os aposentados e pensionistas do INSS precisam ficar atentos para não ter o benefício cortado. O INSS calcula que cerca de 3 milhões de segurados ainda não fizeram a prova de vida referente a 2021. O calendário foi alterado e continuou usando como referência o mês de aniversário do beneficiário. Quem deveria ter feito a prova de vida até dezembro de 2020 pode concluir o processo até o mês que vem. Já quem deveria ter realizado o recadastramento de janeiro a junho de 2021, o prazo é até março de 2022. E quem deveria ter feito nos meses de julho e agosto de 2021, a prova de vida deve ser feita até o mês de abril. E por fim, os cadastrados de setembro e outubro de 2021 devem ser feitos até o mês de maio. A prova de vida pode ser feita por meio do aplicativo Meu INSS pelo site inss.gov.br ou no telefone 135. Segundo o INSS, cerca de 36 milhões de beneficiários devem realizar a prova de vida anualmente para continuar a receber o benefício. Reportagem, Rodrigo Santos. Leenda Adriana Lourdes Leenda Adriana Lourdes Obrigado.